Oi, tudo bom? Espero muito que sim. Hoje eu vou fazer um vídeo muito legal pra você. Pra dar soninho, soninho, soninho e vocês, eu vou fazer o vídeo de Amiga da Onça. Agora, eu espero muito que vocês relaxem do outro lado da telinha. Eu vou fazer, tipo, uma comédia, novelinha, aqui. Pra vocês se relaxarem e ter aquele soninho que todos merecem. Então, vamos começar. Oi, amiga. Tudo bom? Sério? Você tá namorando? Eu tô bem também. Eu tô bem. Eu também tô namorando. Mas, você tá namorando mesmo ou é só paquera? Você conheceu ele ontem na balada? Ah, eu não. Eu faz dois meses que eu tô namorando. É que... É que... Eu tava guardando o segredo. Até mesmo... De vocês, amiga. Até que... Ele me desse... A aliança... De compromisso. Aí, ele me deu o anel de compromisso. Agora, eu tô contando pra você... E... E... Para as outras, amiga. Então... E... Então, você foi na balada ontem... E conheceu um carinha... Que legal. Ai, menina... Nem te conto. Meu namorado não pôde vir ontem em casa. Ele falou que ia trabalhar até mais tarde. Depois... Chegou cansado. E... Foi dormir. E daí, não deu pra ele vir em casa. Ai, menina... Tô morrendo de saudade dele. Meu namorado é tão fiel a mim. Coitado. Ele só trabalha. Ele é uma pessoa super, super boa. Ai, eu confio muito nele, sabe? Ele me faz tão feliz. Mas, tão feliz. Eu espero que... Esse gatinho que você... Ficou na balada... É... Queira uma coisa... Séria com você... Tanto quanto o meu quis. Que até... Me deu aliança. Logo, a gente vai ficar noivo. Agora, eu quero saber... Como que é... Como que é... O... Seu paquera. Seu paquera. Seu paquera. Ah, ele é moreno. Ah, tá. O meu também é moreno. Ah, tá. Ele é... Meio baixo. Meio baixo. Ah, tá. E o cabelo... Como que é? Cabelo. Ah, tá. E o cabelo... Como que é? Cabelo. Ah... Foi de... Bicicreta. De bicicreta. É... Seu namorado. Seu paquera da balada. Trabalha aonde? Na uniclice. Como assim? O meu também... Trabalha na uniclice. É moreno. Do jeitinho que você tá falando. E... Qual é o nome dele? Como ele chama? O seu paquera? O quê? O quê? Você tá me dizendo que o seu napaquera chama Edson? Não. Ah, não. Eu vou ligar pro meu namorado agora. Menina, se você estiver ficando com o meu namorado, você me paga. E se ele estiver vendendo pra mim, ele me paga. Porque ele falou que ia trabalhar e que não ia ter tempo de vir na minha casa. E tudo que você tá... É... Falando do seu namorado, como ele é. Tudo, 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 tudo. Tá batendo com o meu namorado. O quê que é isso? O quê que tá acontecendo? Você... Você... Será que você tá saindo com o meu namorado? Ah, não. Eu tô achando que você fez isso de propósito. Você fez uma cara a hora que eu falei que eu tava namorando. Você já sabia que eu tava namorando. E você saiu com o meu namorado? O quê? Não. Você me paga. Você me paga. Olha, eu não quero nunca mais olhar na sua cara. Você nunca mais pisa aqui na minha casa, tá bom? Não. Não olhe na minha cara. A nossa amizade acabe aqui. Porque eu sei que você fez isso de propósito. De propósito. De propósito. De propósito. De propósito. De propósito. Não, não, não. Não adianta se desculpar. Não adianta me desculpar. Não adianta me desculpar. Eu sei que você fez isso de propósito. E eu vou arrancar essa aliança, esse anel. Eu vou arrancar agora, agora. E toma pra você. Toma pra você esse anel. Vê se leva pra ele. E fala pra ele que eu não quero mais nada com ele Eu nem vou ligar Quer saber? Eu nem vou ligar pra ele Não quero falar com ele Não quero olhar mais a cara dele Não quero ouvir a voz dele Então, você pega esse anel E leva pra ele Leva pra ele, toma E tchau Eu não quero mais você aqui na minha casa, entendeu? Não confio mais em você Você é muito invejosa Você é amiga da onça Ava, tomar no nariz Ava Tchau, tchau Não fala mais nada Não, não, não Eu não aceito, desculpa Ontem já se viu uma coisa dessa O meu sonho tá caindo Ontem já se viu uma coisa dessa Trair a sua própria amiga Nós somos amigas de anos E você fazer isso comigo? Não, 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 não Não, não O que você tá fazendo aqui ainda? Eu não falei pra você Bora Leve esse anel Por favor Leve esse anel E diz pra ele Que eu não quero mais nada com ele Tá bom? Fica lá com o seu Edson Encole ele E enfia no nariz Tá bom? Ava Tchau